Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth está localizado no Antigo Testamento Protestante entre os livros de Juízes e Primeiro Samuel. Já na Bíblia Hebraica, esse livro está localizado na última parte, a última sessão, que é o Ketuvim, ou os escritos. Foi colocado aqui entre os livros de Juízes e Primeiro Samuel porque essa história se passa nessa época. Apesar de ser datada por volta do ano 1000 a.C., esse livro foi escrito provavelmente muito posteriormente, porque nós vemos que no capítulo 4 o autor cita e explica um costume da época, que provavelmente já, quando estava sendo escrito o livro, não era mais praticado. Nós sabemos que o livro, na realidade, não tem um autor conhecido, não é atribuído a ninguém, não há nenhum registro, nenhum nome atribuindo a autoria desse livro. Porém, tradicionalmente, atribui-se a autoria desse livro a Samuel. Apesar da história se passar no período dos Juízes, nós sabemos que esse livro foi escrito muito posteriormente, provavelmente no período do reinado de Davi. Por quê? Nós encontramos no final do livro de Ruth a genealogia até Davi. Se fosse posterior a Davi, nós esperaríamos que a genealogia fosse pelo menos até o rei Salomão, que sucedeu Davi no seu reinado. O livro traz um vislumbre de pessoas comuns que eram tementes a Deus durante um período em que a idolatria era fortemente praticada. E nós vemos a fidelidade dessa família em relação ao Senhor em meio a tudo isso. Agora vamos analisar alguns versículos-chave dessa história tão linda, marcada pela fidelidade ao Deus Todo-Poderoso em meio a tanta idolatria. Tchau, 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 tchau.